Juros, no Brasil, eu acho que o BC tem que derrubar logo em agosto mesmo. A discussão se é 0,25 ou 0,50. Tem uma teoria que todo banqueiro central, quando faz uma maldade sobre juros, faz rápido. Porque a taxa final tende a ser menor se você aumentar a velocidade. E quando você cai, você cai devagar, porque a taxa final também tende a ser mais baixa. Então, o mercado está dividido se é 0,25 ou 0,50. Me parece, pelo estilo desse motor, o BC vai ser 0,25. Apesar que eu acho que deveria ser 0,50, porque em uma taxa de 13,75, 0,25 é nada. Então, o degrau também tem que ser em função da base da taxa de juros que você está. Mas essa tem essa grande diferença. E sempre quando cai taxa de juros, a Bolsa dá. Ela não dá uma animada, mas ela antecipa esse movimento. Normalmente, quando acontece, já antecipou grande parte do movimento. Ela antecipou grande parte do movimento. É muito bem. Até a próxima. Ela antecipou grande parte do movimento. Então, eu vou deixar para você passar. E aí, olha. E aí, olha.